Olá pessoal, eu estou aqui com mais um vídeo, dessa vez a revista da campanha 3 da Avon. Ela vai chegar, vamos enviar os pedidos, aliás, de 22 de janeiro. Aqui a gente coloca um mês antes, né? E aqui está meu site. Esse aqui é o contracado. Então, o tema é grátis, um tratamento antirrugas a New Clinical, com o poder do retinol, ingrediente, para combater as rugas. Detalhes na página 2. Ok, aqui está falando, 100% das mulheres mostrou a melhora na aparência, nas linhas finas e rugas. Eu sempre venho desse produto, não tinha muito vendido. Ele está por 40 dólares, mas porém na compra de dois produtos a New, iguais ou diferentes, na página 411, você leva grátis esse a New Clinical. Esse, eu acredito que tem no Brasil, né? Improvado, retinol, para maximizar lá os seus resultados. Então, isso aqui está 21,99, os cremes da linha New Ultimate, cada um. E se você levar dois, iguais ou diferentes, né? Você leva esse grátis aqui também. Na página 411. Então, esse aqui está um anil Platino, por 21,99. A gente está em uma super promoção, viu? Porque ele custa 38 dólares. Aqui, o anil Reversality, ele está por 19,99. E o anil Vitale está por 19,99 também. E temos também esse kit aqui também, olha. Esse kit aqui, que está 50 dólares cada kit. A gente tem um kit da New Ultimate, e o kit da New Platino. E temos esse anil aqui também, o anil Supreme, que é feito de pérolas negras, de 50 dólares, e está por 34,99. A promoção é da página 4, a página 11, que você ganha o retinol. Temos também aqui, o anil, esse é o anil aqui. Anil Hydra Fuso, por 17,99, que é um creme facial de tratamento noturno. E o lançamento aqui, do anil Fuso, com protetor solar 50. Creme ligeiro, com mais alta proteção solar da Avon. Aplicar sobre o rosto, depois de hidratar, antes da maquiagem e antes de sair. Então, você vai passar primeiro o protetor solar, depois você vai passar o seu creme hidratante. E depois você passa a sua maquiagem. Então, para o 17,99, na oferta de lançamento. Por isso, o normal seria 32 dólares. Então, AM, proteção, PM, repara. Quer dizer, de manhã você protege a sua pele. E à noite você repara a sua pele. Temos esse aqui também, 72 horas de hidratação duradoura. Hidratação profunda e hidratura da Hidra Fuso. Hidra Fuso, amil, Hidra Fuso. E tem o Serum também. 32,99. Essa linha aqui já foi lançada em campanhas anteriores, né? Tem a máscara para usar no banho. Tem o água micelar para retirar maquiagem no papel. Tem o outro Serum. Esse aqui é para o dos olhos. E a linha New Clinical, que está 2x40. Esse creme aqui é muito vendido, para o dos olhos. Tem duas cores, né? Ele é duas cores porque... Creme para debaixo dos olhos e o outro é para usar no arco abaixo da sobrancelha. Então, esse coloquei amarelinho aqui, você vai usar abaixo das sobrancelhas e esse outro você vai usar abaixo dos olhos. Nessa região aqui, a gente que dá olheiras e pés de galinha. E aqui também o anil Skincible, também. Leva 2x40 também. Vem o outro, o anil Skincible e pés de galinha. Essa linha New Clinical está 2x40. O vitamina C também está 2x40. Você pode levar iguais ou diferentes. Olha, tudo a New Clinical está aqui. O creme de ahá. Tem os mini cremes também, para quem levar para viajar para experimentar, para você ter energia. Máscaras, de limpeza de pele, por 6,89 cada um. A linha Nutri Efeitos, que é feita de sementes, né, gente? De sementes de chia. E o ômega 3. Aqui, para quem tem pele oleosa ou acneica. Leva um e leva outro para a metade do preço. Nós temos também os perfuminhos também, lançamento. Está lançando esses perfumes aqui, novas fragrâncias da Avon. O flor, esse aqui é de flor de limão, liro aquático e a Milsker. Ele está para o R$ 9,99. Skin Habit. Leva esperança e alegria. Pronto para aproveitar o dia e tudo que ele traz. Aqui, pronto para provar. Hum, delícia, bem gostoso. Nós temos esses aqui também. Da nova fragrância também. Esse aqui é o Claude Nine. Ele é de bergamota fresca, peônia e vanilha batida. E esse aqui, o Amésig, ele é feito com notas de pomelo, flor de madresilva e cedro claro. Também tudo para o R$ 9,99. Novas fragrâncias da Avon, gente. Aqui a linha Velvet. Aqui vai ter o creme para o corpo, perfume para a viagem, o size de banho para você colocar no banho. Não, não, não fui lá, nem para cá, não. Aqui o perfume também, olha, são R$ 20,00. Olha, assim, muito gostoso essa fragrância Velvet. E aqui também está R$ 2,25, a linha Farway, que é muito vendida, o pessoal ama. O que eu mais vendo, gente, é esse azulzinho aqui. Depois eu vou passar. A linha Raikou, está R$ 2,25. A linha Bee, também R$ 2,25, 9. Esses aqui estão R$ 12,99, da linha Harry. E tem esses pequenininhos aqui, que parecem pequenas joias, gente. É muito bonitinho os frasquinhos. Está R$ 20,00. Esse custa R$ 30,00. É uma delícia esses perfumes. Aqui mais perfumes. Olha tudo, perfumes de creme para o corpo, sabonete para o corpo. Os antigos topazes de volta. Essa linha aqui está R$ 2,17, os clássicos. Até comprei um topaz para mim, gente, delícia. Aí esse aqui, perfume Black Suede, em formato de bota. Então, vamos para presentear agora no Valentine's Day, que é 14 de fevereiro. Eu já antecipo seus presentes. E aqui as linhas masculinas, né? Os perfumes. Aqui tem sabonete em barra de cordinho masculinos. Tem creme de barbear, creme pós-barba. Aqui os perfumes para viagem, R$ 5,99 cada, olha. Ótimo para presentear esses aqui também. E aqui vem, temos aqui, gloss e também lip liner, né? Que é denominador para lábios. Aqui, para você, se você quiser aumentar seus cílios, você aplica esse aqui, ó. Depois de oito semanas, você tem os cílios maiores. Aqui a gente vem, como que é, gente, esmaltes. O nome delineador. Vem, como que é, gente, esmaltes. Feito certo. Minhas cinzas. Minhas cinzas. Minhas cinzas. Esse é o sabonete, creme para o corpo, né? Olha, assim, essa linha Skin So Soft, que ela é toda completa, ela vem óleos, vem creme, creme para o corpo, depilação, firmeza da pele. Olha, tem até esfoliante também. Olha, os óleos aqui vão demais, esses óleos para o banho, olha, está R$ 15,99 cada. Vou levar o óleo grande e o tamanho regular R$ 10,99. Mas que só só, fostilinha, derma, um papel sensível, né? Delicado aqui, tudo, shampoo, tudo para o cuidado do cabelo. Shampoo, óleo, aqui dá 2 por 8. Aqui é a linha Kids, né? Que é shampoo e sabonete para o corpo, o creme para o corpo. Aqui é a linha de repelentes. Agora, eles estão colocando o ano todo, essa linha de repelentes. A pessoa já compra, já guarda, fizeram. Esses cremes clássicos aqui, está R$ 3,99. Tem também desodorantes para o R$ 1,49. Cremes para as mãos. O que eu mais vendo é o luva de silicone. Ele está 2 por 4. Aqui a gente tem as roupas. Aí, eu comprei essa blusa, esse vestígio é muito grande, hein? Vou comprar essa bota. Agora, eu comendei essa bota aqui para chegar. Bem-vindo da revendidora. Muito bonitinha essa botinha. Aí, eu tenho esse sapato aqui também. Aí, vem relógios, esses feijos. Se você quiser folhear com calma, gente, tem a revista online no meu site, tá? www.ioavum.com.br Aqui é o pinto. Você encontra o nome. Onde chega? Você pode folhear a revista online. Viver os produtos também com calma, virem as sessões. Não paga nada para entrar no site, tá? Se você quiser comprar algum produto, é somente entregue no regime dos Estados Unidos, tá? A gente tem aqui também os sutiãs. Mais bijus. Aqui você ganha da linha cor-de-rosa. O que vai acontecer? Você, parte vai ser doado para a ONG, né, de saúde dos seios. Lançando os seios. Belas perfumadas. Aqui lançamentos, né, para o Valentine's. Olha, que gracinha. Olha só o que é aqui, ó. Esse gloss aqui em formato de bala. Bimentão. Pijaminhas, bichinho. Eu adoro essa área de Natal e Valentine's. Muita coisa bonitinha. Páscoa também. Esse é para os preferidos. E aqui mais coisas. E mais coisas. Agora eu pedi esse conjuntinho de brincos. Esse é mais fofo. E aqui a caixa A. Que você leva esses três produtos. Três, quatro produtos. Né? Foi apenas 10 dólares. Nós conseguimos 40 dólares. Você pode forar a revista em www.ioavum.com.br Que é o pinto. Se você gostou desse vídeo, conte e compartilhe com seus amigos. Beijos. Tchau.